Anjo Santo, meu Conselheiro, inspirai-me. Anjo Santo, meu Defensor, protegei-me. Anjo Santo, meu Fiel Amigo, pede por mim. Anjo Santo, meu Consolador, fortificai-me. Anjo Santo, meu Irmão, defendei-me. Anjo Santo, meu Mestre, ensinai-me. Anjo Santo, testemunha de todas as minhas ações, purificai-me. Anjo Santo, meu Auxiliar, amparai-me. Anjo Santo, meu Intercessor, falai por mim. Anjo Santo, meu Guia, dirigi-me. Anjo Santo, minha Luz, iluminai-me. Anjo Santo, a quem Deus encarregou de conduzir-me, governai-me. Santo Anjo do Senhor, meu Zeloso e Guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e asciladas do demônio. Ordena-lhe, Deus, instantaneamente vos pedimos e vós, Príncipe da Milícia Celestial, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Assim seja. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos rezar com muita alegria este rosário, este saltério da Virgem Maria, pedindo sobretudo a intercessão gloriosa dos bem-aventurados santos anjos e da presença da Virgem Maria, nossa boa mãe, para que ela reze conosco, para que ela desça do céu, para rezar conosco este rosário. Vamos rezar com muita alegria, pedindo sobretudo e antes de mais nada a unção do Espírito Santo sobre nós. Vem de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua preciosa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecados, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, e levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa divina misericórdia. A palavra de Deus para nós hoje está em Colossenses 2, Colossenses 1, 1 Colossenses, capítulo 2, dos versículos 1 aos 6. Diz assim, Digo isso para que ninguém vos engane com discursos sedutores, porque embora corporalmente distante, estou presente a vós em espírito. E me alegro em ver a firmeza da vossa fé em Cristo. Como de nossa pregação recebestes o Senhor Jesus Cristo, vivem nele. Esta é a ordem que Deus nos dá hoje através desta palavra, viver em Cristo Jesus. Eu não sei pelo que você está passando no seu lar, na sua casa, nesses dias de hoje. Quais são os combates que você está enfrentando, mas a ordem é viva em Cristo, combata em Cristo. Permaneça na fé, sede firme, sede forte. Jesus, ele nos concede todas as graças nas quais nós pedimos a ele e nos concede ainda mais graças maiores que nós sequer pensamos almejá-la algum dia. Ele se faz presente na vida daqueles que sempre estão dispostos a recorrer a ele. Portanto, sede firme, peça nesse dia de hoje a graça da sabedoria, a graça da inteligência, assim como a palavra nos destrui. Sede sábios e inteligentes. Que o Senhor vos concederá ainda mais que aquilo que você pede. Que na sua jornada, que na sua caminhada de fé, você possa encontrar em Cristo Jesus a esperança e a paz que você tanto precisa para continuar caminhando com firmeza e com fé inabalável. Que a palavra de Deus seja para nós, nesses dias de hoje, um ponto de partida. Mas que acima de tudo seja também uma palavra que vá renovar a nossa fé através deste rosário. Nós sabemos que muitos são os combates que nós enfrentamos e muitas vezes nós combatemos contra as pessoas. Mas a própria palavra de Deus nos instrui em Efésios 6, que não é contra homens de carne que nós devemos lutar, mas contra os principados desta terra. Então que Jesus nos direcione, que nos ensine a combater da forma certa, com os joelhos dobrados no chão e olhos bem fixos nele. Convido você a colocar diante deste rosário os seus pedidos, os seus clamores no coração imaculado da Virgem Maria. Peço sobretudo a ela a graça da sabedoria, para que você possa educar santamente os seus filhos para o céu. Vocês sabem que aqui neste rosário a gente luta e intercede junto com vocês, pedindo esta graça, né? A graça da sabedoria, para educar nossos filhos santamente para o céu. E peço também a Virgem Maria a graça da maternidade, para tantas mulheres que ainda não receberam este dom de Deus. Que ela possa olhar com um olhar carinhoso e amoroso para cada mulher, para cada esposa que hoje olha para a Mãe de Deus e pede a ela também esta graça. A graça de gerar em seu ventre um Filho amado de Deus. Que ela vos conceda este dom. Reze com fé. Reze com muita fé. Divino Jesus, nós nos oferecemos este Santo Rosário que vamos rezar. Contemplou-nos os mistérios de vossa redenção. Concedei-nos por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, as virtudes que nos são necessários para bem rezá-la. E as graças de ganharmos as indulgências anexas a esta santa devoção, oferecemos particularmente em desagravo aos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Te entregamos a paz do mundo, as almas do purgatório, a conversão dos pecadores, o Santo Padre e o Papa, o nosso Bispo Diocesânico e todo o clero. Te entregamos às nossas famílias e às famílias do mundo inteiro. Te entrego, Mãe, cada alma, cada pessoa que nesta hora se colocou em oração para rezar conosco. Que a Senhora possa visitá-los e entregar as necessidades deles ao Sacratíssimo Coração de Jesus. Levai ao Mãe os pedidos dessas pessoas para que Jesus possa realizar nelas a sua obra. Que Jesus possa restaurar a sua fé, o seu ânimo e fortalecer-lhes nesta caminhada. No primeiro mistério gozoso, nós contemplamos o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, elevai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Ainda no versículo 7 do capítulo 2 de Colossenses, ele diz assim, enraizados e edificados nele, em Cristo Jesus, permaneçais inabaláveis na fé em que fostes instruídos, com o coração a transbordar de gratidão. Que Deus vos conceda esta graça. A graça de viver esta profunda gratidão sabendo que mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades, Cristo Jesus se faz presente na sua vida. Nunca se sinta só ou abandonado, porque o Senhor sempre está contigo a te auxiliar, mesmo que você não perceba. Contemplamos neste segundo mistério a visita da Virgem Maria à sua prima Isabel, permanecendo com ela por três meses. Nós te pedimos, ó doce Mãe de Deus, visita-nos. Visita-nos com a Tua graça. Visita-nos com a Tua bênção. Visita-nos, ó Mãe, com as Tuas virtudes e enche-nos de gratidão a Deus por tudo o quanto Ele já fez em nossa vida. Embora muitas vezes passemos por dificuldades e tribulações, sabemos que Deus já realizou coisas maravilhosas em nossas vidas, ó Mãe, e que tudo nesta vida passa. Portanto, dai-nos a graça. Dai-nos a graça de estarmos agradecidos, de estarmos com o coração cheio de gratidão a Deus por tudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorou Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Neste terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. E quero entregar à Virgem Maria nesta hora todas as mães que estão dando à luz. Todas as mães que estão no leito hospitalar que deram à luz recentemente, que trouxeram ao mundo um bebezinho que Deus vos concedeu a honra de poder gerar em seu ventre. E quero te pedir, a doce Mãe de Deus, para essas mulheres, toda a sabedoria celestial, que elas possam compreender o real sentido da maternidade e a missão que vos foi confiada. A missão de educar um filho para Deus. que a Senhora possa interceder junto a Jesus por cada uma dessas mulheres e que nessa hora a Senhora possa ir de encontro a elas, dando-lhes a luz da sabedoria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis caírem. Mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendita é o fruto do vosso bem entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, bendita é o fruto do vosso bem entre as mulheres. bendita é o fruto do vosso bem entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Maria, concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Contemplamos este quarto mistério a apresentação de Jesus no tempo e a purificação de Nossa Senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos é hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Deste quinto mistério, nós contemplamos a perca e o encontro de Jesus no tempo entre os doutores da lei. Quanto a preocupação sentiu a Virgem Maria ao perceber que seu filho não estava por perto. Eu fico imaginando como o coração de mãe se preocupa quando o filho, quando perde o filho das suas vistas, né? E por isso a Palavra de Deus nos ensina não vos preocupeis e nem inquieteis com nada, mas ponde todas as vossas preocupações no coração de Jesus. Pedir, clamai, buscai-o e ele vos escutará. Ele receberá em seu coração todos os seus clamores deste dia de hoje. Portanto, entregue a Senhor tudo aquilo que hoje te preocupa. Tudo aquilo que hoje rouba a paz do seu coração. E permita-se que Jesus possa ir cuidando de todas as coisas. Que ele possa ir retirando tudo aquilo que está atrapalhando o seu caminho. Que ele possa ir restabelecendo a paz do seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, e levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Muito bem, estamos caminhando agora para o nosso segundo terço, Os Mistérios Luminosos. E eu quero pedir durante este terço luminoso que Nossa Senhora possa ir de encontro a todas as crianças que se encontram nos leitos hospitalares nesses dias de hoje, a todas as mães que estão com os filhos doentes, estão preocupadas, aquelas que não receberam ainda um diagnóstico correto sobre o problema dos filhos. Que Nossa Senhora possa ser luz na vida dessas mães, possa ser luz para que elas possam encontrar bons médicos, possa ser luz para que Deus possa derramar na vida de tantas crianças o milagre da vida, que Jesus possa colocá-las no seu colo, que Jesus possa trazer a essas crianças paz, trazer a essas crianças a graça da saúde nesse dia de hoje. Neste primeiro Mistério da Luz, nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Contemplamos neste segundo mistério, Boda Gicaná da Galileia. E hoje eu vos pergunto, quais os milagres você precisa que Deus realize na sua vida? Quais as Boda Gicaná que você precisa que Jesus realize na sua vida, nesse dia de hoje? Peça com fé. Peça com fé à Mãe de Deus, que ela intercederá por você neste dia, junto a Jesus. E a graça vos será alcançada, segundo a fé do seu coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E nesta última Ave Maria, eu quero entregar aquelas mães que estão com o coração dolorido, porque os filhos estão nos presídios. É essa a imagem que me vem, de filhos presos, e muitas mães, muitos pais com o coração partido, achando que não cumpriram bem a sua missão, a missão de educar os filhos para o céu. Eu quero dizer para você que a sua oração, ela é uma oração muito poderosa, porque a palavra de uma mãe que reza, a palavra de um pai que reza, é uma palavra profética, e tem o poder de salvar a alma dos filhos. Reze com fé, clame a Deus por seu filho, por seu filho, que hoje não se encontra mais na sua presença, que saiu de casa para viver sua própria vida. Nós sabemos que todos nós temos o livre-arbítrio, e que muitas vezes nós tomamos decisões erradas, caminhos errados, mas para Deus não existe nada que seja impossível. Reze por seu filho, reze por sua filha, porque esta alma foi confiada a você, a você mãe, a você pai, interceda por ele. Reze muito, reze com muita fé, e nunca, jamais perca a esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecados, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, elevai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente, aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Deste terceiro mistério luminoso, nós contemplamos a proclamação do reino dos céus e o convite à conversão. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecados, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, e levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Não tenham medo de levar Maria para casa como sendo a vossa mãe, porque onde a mãe de Deus está, Deus também está. Jesus se faz presente vivo junto com a mãe dele. Nossa Senhora nunca põe os pés no lugar sem que a presença do filho também esteja naquele lugar. A mãe anda sempre unida com o filho. Confiem nela, confiem em Jesus. Contemplamos este quarto mistério, a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Eu quero dizer para você que hoje encontra-se decepcionado, triste e com raiva de muitas coisas. não se entregue à tristeza, ergue a cabeça porque Jesus está contigo. Se hoje você foi humilhado, amanhã você será exaltado em Cristo. Não perca a esperança, olhe para Jesus. Olhe para Jesus que foi o trajado, humilhado, que sofreu tudo o que sofreu por amor a nós. Às vezes a gente passa por tanta dificuldade nessa vida e por tanta humilhação, mas nós precisamos aprender a oferecer todas as humilhações que nós passamos para Jesus e pedir a Ele a graça de um fortalecimento espiritual, de uma união com Ele porque só assim nós encontraremos verdadeira paz. Quando estamos unidos a Jesus, tudo o que nos acontece a gente sabe que vai passar e tudo tem um propósito nessa vida. Não perca a esperança, não perca a fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Neste quinto mistério, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. E para este quinto mistério, eu quero meditar um pequeno trechozinho da palavra de Colossenses 3, que diz o seguinte, Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo vossa vida aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra. Às vezes, a gente dá tanta importância e quer buscar desordenadamente as coisas aqui dessa terra que são tão passageiras e nos esquecemos que as coisas que não passam são as que são mais importantes para a nossa vida. Nos esquecemos que as coisas do alto, as coisas do céu, as coisas que Jesus reservou para cada um de nós e que muitas vezes nós não damos importância são a que nos trarão a felicidade eterna, a salvação e uma alegria que jamais passa. Então, que Nosso Senhor neste quinto mistério possa colocar o nosso coração na direção certa. Possa colocar o nosso coração em busca das coisas certas, em busca das coisas do alto, em busca dessa felicidade eterna que não passa, dessa alegria que não passa, que não é passageira, porque tudo aqui nesta terra vai passar. Só o que não passa são as coisas do alto. Só o que não passa são as coisas que Deus designou para cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, contemplamos a instituição da Eucaristeia, que Jesus nos dê um amor ardente por Jesus Eucarístico, que Jesus nos conceda a graça de querer estar com ele na presença dele, buscar ele e amá-lo incondicionalmente, ele que quer se fazer presença viva dentro de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A palavra que me veio foi restauração. Jesus irá restaurar a sua vida conjugal. Amém posse dessa graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quando Moisés tirou o povo lá do deserto, quando Moisés tirou o povo da escravidão e levou o povo para o deserto, houve um momento em que eles começaram a passar fome, não tinham o que comer. e Deus enviou do céu então o Maná. Mas depois de um certo tempo, eles enjoados do Maná começaram a murmurar, a reclamar. E dizer para Moisés, olha, você nos tirou de lá da escravidão, nós tínhamos tudo, tínhamos o que comer e agora estamos aqui comendo esse Maná. E começaram a reclamar com Moisés, a murmurar. quero dizer para você que nós não podemos ser como o povo murmuradores, reclamões, que nós possamos aprender a dar graças a Deus a tudo. E se não está bom que possamos olhar para Jesus e clamar a Ele, a Sua misericórdia sobre nós para que Ele melhore um pouco mais a situação na qual nós estamos vivendo. Mas não murmuremos, não reclamemos. E se essa situação que hoje você passa não mudar, mesmo depois de você clamar a Deus, peça a Deus para que Ele te dê sabedoria e discernimento para compreender o momento em que você está vivendo, o momento presente que você vive. Às vezes, Deus quer te ensinar algo através dessa situação. e você precisa aprender a olhar para ela com um olhar mais atento e tirar desta situação que você hoje vive um ensinamento para a sua vida. Então, não reclame, não murmure, louve a Deus pelo que você está passando e peça a Ele a graça da sabedoria, do discernimento para compreender tudo o que você está vivendo e que se estiver de acordo com a vontade de Deus, que Ele vos conceda a graça da melhoria, a graça de passar por esta situação e receber em sua vida a vitória, a bênção que você precisa, mas não reclame, não murmure. Deus está olhando todos os seus atos. A palavra nos ensina que Deus vê tudo, inclusive aquilo que nós pensamos no nosso pensamento, inclusive aquilo que está dentro do nosso coração. Coloque tudo diante de Deus, coloque tudo diante de Jesus, mesmo que Ele já saiba, mas apresente ao Senhor todas as coisas com fé, com confiança e permita que Ele cuide para você. Agora nós vamos rezar este texto doloroso, com muita confiança, meditar nos mistérios da morte de Jesus, dos sofrimentos de Jesus e junto com o sofrimento de Jesus todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, na certeza de que a vitória nos será alcançada segundo a graça de Deus. Desde o primeiro mistério da dor nos contemplamos a agonia de Jesus no horto das oliveiras. Ali Jesus soou sangue, ali Jesus chorou, ali Jesus pediu a Deus para que afastasse dele aquele cálice, mesmo sabendo que ele precisava passar por todo aquele sofrimento, por toda aquela dor na humanidade de Jesus, Jesus pediu ao Senhor afasta-se de mim este cálice, se possível. Como nós precisamos aprender com Jesus, meus irmãos? Como nós precisamos aprender a ter desta confiança de saber que mesmo na dor nós lançamos sós? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. mas livrai-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Contemplamos neste segundo mistério a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, nosso Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A palavra de Deus que me veio está em Efésios 4, versículo 7. Mas a cada um de nós foi dado a graça segundo a medida do dom de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Contemplamos neste terceiro mistério, Jesus Cristo sendo coroado por espinhos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa derramar uma gotinha, uma gotinha só do Teu precioso sangue no nosso coração para fazer com que o coração nosso, que muitas vezes encontra-se endurecido, aprenda a escutar a Sua voz, aprenda a escutá-lo, Senhor, e que o nosso coração seja enraigado pelo Vosso amor, que o nosso coração seja lavado com o Teu precioso sangue de toda mesquinhez que há ainda em nós e que no lugar de toda soberba, no lugar de toda maldade, no lugar de todo pecado, que cresça em nossa alma um profundo amor por Ti, um profundo amor por Tua Palavra, um profundo amor pela Eucaristia, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em detação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Contemplamos neste quarto mistério, Jesus Cristo, carregando para o Calvário sua pesada cruz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Contemplamos este quinto mistério, a doce Mãe de Deus, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, colocado nos braços da Virgem Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, do vosso ventre, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecados, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e levai as almas todas para o céu. e socorrei principalmente aos que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Divino Espírito Santo, iluminai a nossa inteligência, fortalecei a nossa fé e dai-nos os dons necessários para bem servir e amá-lo. Contemplamos agora os mistérios gloriosos da vida de Jesus e junto com toda a vitória que Jesus viveu, junto com a ressurreição de Jesus, que possamos receber também a vitória em nossas vidas. Que Ele possa nos conceder as Suas graças segundo a medida dos Seus dons, assim como Ele nos afirmou hoje na Sua palavra. Jesus deu-nos a Sua palavra e a graça vos foi dada segundo a medida do meu dom. Que tomemos posse dessa palavra de Deus, tomemos posse da palavra de Cristo que é viva em nossa vida e que pela fé possamos receber do Senhor todas as graças que Ele tem para nos conceder. quero te agradecer Mãe Santíssima porque a Senhora sempre se faz presente na nossa vida, é presença viva no meio de nós. Muito obrigada por rezar conosco cada mistério da vida de Jesus, da paixão de Jesus. Muito obrigada Mãe porque a Senhora nunca nos abandona, nunca nos deixa sós. Nós não somos órfãos de Mãe, nós temos uma Mãe protetora que nos guia, que nos conduz, que nos ensina, que nos põe em pé quando é preciso ser colocado de pé, que nos ergue do chão, que nos fortalece. Muito obrigada Mãe por nos mostrar o caminho que é Jesus, por abrir os nossos olhos e fazer-nos enxergar que Jesus está ali, presença viva no meio de nós, a nos abraçar e quer ter conosco uma intimidade, uma intimidade tão profunda quanto ele teve contigo. Que assim seja Mãe, que sejamos nós conduzidos a viver esta intimidade com Jesus, este amor profundo que Ele eu sei e deseja viver com cada um de nós. contemplamos neste primeiro mistério glorioso, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Contemplamos deste segundo mistério, a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Eu sei que tem muita gente que não tem o hábito de rezar o rosário, mas peça à Virgem Maria a graça de rezar com ela o rosário todos os dias. Peça a ela a graça de rezar com o amor, de rezar com o ardor, de que as suas vossas orações sejam orações intensas, intensificadas. Porque diante de cada rosário que nós rezamos, ela se faz presença viva no meio de nós. Não que ela não se faça presença também durante o Santo Terço, mas Nossa Senhora ama o rosário rezado com amor, porque no rosário nós meditamos toda a vida de Cristo. Peça a ela a graça. Fala, Mãe, me dá a graça de rezar o seu rosário todos os dias. Rezar com amor, rezar com a dor, rezar com fé. Neste segundo mistério em que contemplamos a ascensão de Jesus, a subida de Jesus aos céus, que Nossa Senhora também possa levar a Jesus todos os nossos pedidos e clamores. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Vinha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dinheiro nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó, vai por nós, pecadores, da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ó, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecados, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa divina misericórdia. A palavra de Deus para nós desde o terceiro mistério está em 1ª Tessalonicenses 4, versículo 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus nos chamou para viver a santidade. E por isso, Mãe, neste terceiro mistério em que contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Ti ensinado, nós pedimos a graça de sermos nós batizados pelo Espírito Santo a fim de que o Espírito santificador possa trazer às nossas almas a graça da santidade, a graça da fortaleza. sim, Espírito Santo vinde a nós com a Tua graça, com a Tua luz. Vinde a nós e purificai o nosso coração. Dai-nos pensamentos puros, dai-nos um coração puro. Liberta-nos, Espírito Santo, de toda a impureza a fim de que nós possamos viver a santidade que Deus nos chamou para viver. sede santos como eu sou santo, assim diz Jesus. Que possamos viver esta santidade como filhos e filhas dignos de estar na presença do Senhor. Pai nosso que está aí no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, que é o Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, que é o Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso bem, entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso bem, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. contemplamos deste quarto mistério a transfigura, a assunção de Nossa Senhora aos céus, a assunção de Nossa Senhora aos céus, ela que foi assunta aos céus. Enquanto eu rezava este terceiro mistério, pedindo o Espírito Santo sobre nós, eu me recordava de quantas palavras o Senhor me concedeu. Eu me recordava de quantas promessas o Senhor me fez através da Sua palavra. E me vinha ao coração assim, eu até errei a Ave Maria, né? Mas me vinha assim ao coração, que às vezes nós prometemos as coisas para as pessoas e muitas das vezes nós não cumprimos. Não é verdade? E às vezes também as pessoas nos prometem as coisas, mas não cumprem aquilo que elas prometem. Mas com Jesus não. Com Jesus é diferente. Todas as vezes que Jesus nos fez uma promessa, seja através da Sua palavra ou seja em nosso coração, essa promessa vai se cumprir. Às vezes parece estar demorando demais. Às vezes parece que não vai chegar a hora porque já tem tempo demais que você está esperando pela promessa que Jesus vos fez. Mas Jesus não demora. Ele vai trabalhando para que quando esta promessa se realizar em sua vida seja de uma maneira tão extraordinária que aqueles que estão à sua volta custarão a acreditar. Tamanha foi a bênção que Deus vos concedeu. Não vos preocupeis se as promessas que o Senhor vos fez estão demorando. Apenas confie e espera. Porque Deus há de realizar coisas muito maiores em sua vida, em minha vida, em nossa vida. Nós só temos que esperar pacientemente. mesmo que você já tenha esperado por muito tempo. Tenha ainda um pouco de paciência. Jesus está cuidando. Está cuidando. Essa é a certeza que nós temos que carregar no nosso coração. Deus está cuidando. E vai realizar obras grandiosas em nossas vidas. neste quarto mistério em que contemplamos a Assunção da Virgem Maria, que é ela que foi levada ao céu na presença dos anjos. Que os anjos do Senhor nos conduzam todos os dias de nossas vidas a este encontro pessoal com Jesus e com Nossa Senhora para que nós não nos esmorecemos. para que mantenhamos firmes e inabaláveis a nossa fé em Cristo Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecados, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Divino Espírito Santo, iluminai a nossa inteligência, fortalecei a nossa fé e dai-nos os dons necessários para bem servir e amar. E neste quinto e último mistério, nós contemplamos Nossa Senhora sendo coroada como Rainha do céu e da terra. Te coroamos, ó doce Mãe de Deus, como também a nossa Rainha, a Rainha da nossa casa, a Rainha dos nossos lares. Sejas coroada, ó Mãe, com essas simples Ave Marias, rezadas com muito amor, embora vez ou outra um pouco distraídas, mas é a simples homenagem que hoje nós nos ofertamos. Sejas coroada, ó Mãe, com essas simples Ave Marias, envolvidas com essas pequenas rosas, assim como nos ensina São Domingos, né? São Domingos nos ensina que cada Ave Maria que nós rezamos para Nossa Senhora é uma rosa que nós ofertamos a ela. Que no final de um terço ofertamos um ramalete, mas que no final de um rosário ofertamos um grande buquê de flores para a Virgem Maria, para a Virgem Mãe de Deus. Receba as nossas flores, ó Mãe, receba as nossas Ave Marias, receba as nossas rosas, ó doce Mãe de Deus. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecados, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, e levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Divino Espírito Santo, iluminei a nossa inteligência, fortalecei a nossa fé, e dai-nos os donos necessários para bem servir e amá-lo. Muito bem, finalizamos o nosso rosário, quero agradecer imensamente a você que rezou conosco hoje, quero te pedir que se você não é inscrito ainda no nosso canal, que inscreva-se, venha rezar conosco, interceder junto conosco, para que Deus nos conceda sabedoria, para educar santamente nossos filhos para o céu, a você que ainda não é mãe, que Deus vos conceda a graça e o dom da maternidade. nunca desista de pedir nada para Deus, porque Deus sempre escuta o nosso clamor, Ele está sempre atento àquilo que nós pedimos para Ele. Tenha fé, tenha esperança, espere em Deus. muito obrigada a você que permaneceu conosco neste nosso finalzinho, até o finalzinho deste nosso rosário, encaminhe esse vídeo para outras famílias, para que elas possam rezar também conosco. infinitas graças, vos damos de soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos, liberai-nos, dignai-vos agora e para sempre, tomar-vos debaixo do vosso poderoso alvaro, e para mais vos agradecermos, nós vos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos degredados os filhos de Eva, a vós, suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvemos, e depois deste destrego, mostrai-me Jesus, bendito é o fruto, ó clamente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Fique com Deus, fique na Santa Paz.